Música Vou começar o papo aqui com a Roberta Marques. Tudo bem, Roberta? Tudo bem. A Roberta, você que não a conhece ainda, é nada mais, nada menos do que a primeira bailarina do Royal Ballet. Sabe o que é isso? Seria assim, o melhor jogador do mundo do futebol. Ela é a número 1 na Inglaterra, no Royal Ballet, que é um dos 5 maiores do mundo. Vamos conversar com ela, deixa eu parar de anunciar. Como é que é essa história de ter alcançado esse primeiro posto de primeira bailarina? Conta pra gente, Roberta. Eu acho que é um sonho, não que realizado, porque toda bailarina sonha em estar numa grande companhia como o Royal Ballet. Eu não acreditei quando eu cheguei, parecia que eu estava vivendo um sonho. Vamos contar um pouquinho essa história tua, não é isso? Até você chegar aonde você está hoje. Você, provavelmente, como toda criança, bonitinha, filhinha, a minha filha vai fazer balé, o garotinho vai fazer judô, a filhinha vai fazer balé, o futebol, não é isso? Então, sua mãe levou você pra fazer balé. É. Conta depois daí. Foi exatamente assim. Ela levou eu e minha irmã, as duas. A gente começou a fazer balé. E eu, de cara, gostei. Sempre gostei. E minha irmã não. Minha irmã fugia das aulas. Ai, balé é muito lento. Não, eu prefiro uma coisa mais agitada. E a minha mãe foi vendo que eu gostava muito. Eu sempre perguntava, hoje é o dia de ir pro balé? E a minha mãe, não, é amanhã. Então, e aí a minha mãe foi, foi pesquisando, vendo quais escolas no Brasil que eram boas. E ela me colocou na escola do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A gente morava no Rio. E eu fiz toda a escola, estudei sete anos. E daí eu entrei pra companhia do Municipal. Do Municipal do Rio, não é isso? É. Até você se transferir pra Inglaterra? Até eu vim pra Inglaterra. Então, eu fiz toda a minha formação, todos os meus estudos de balé foram feitos no Brasil. Quer dizer, então você ainda pequenininha ia a aula de balé. Sua irmã fugia das aulas. E você já, com que idade você se encantou realmente com o balé? Porque, deixa eu só concluir a pergunta. Porque tem muita gente que a gente conhece. Ah, dança bem. Ah, não, mas já fez balé clássico quando era criança. Fez dois anos, desistiu, abandonou, foi fazer outra coisa. A partir de que tempo você disse, não, é realmente o que eu quero fazer da vida e vou lá? Eu sempre gostei, não desde o primeiro dia eu lembro que eu gostei do balé. Mas eu lembro a primeira vez que eu fui ao teatro. A primeira vez que eu fui ao Teatro Municipal, eu assisti O Lago dos Cisnes. E era a Ana Botafogo que estava dançando. E eu me encantei. Eu falei, eu quero fazer isso. Eu quero ser bailarina também. Eu quero fazer o que ela está fazendo. Eu acho que foi naquele dia que eu decidi que eu queria ser bailarina. Bom, a partir daí você vê que a Ana Botafogo, a gente até conversava isso antes, ela hoje no Brasil é uma referência até para... É quem levanta a bandeira, vamos acreditar na arte, vamos acompanhar o balé, vamos incentivar o balé. Você veio para um país onde isso aqui é levado a sério, né? Diferente do Brasil que ainda tem, falta muito incentivo. Como é que é hoje a Roberta indo se apresentar no Brasil como primeira bailarina? Como é a receptividade e o que você vê de melhora desde a tua época lá, hoje? Existe uma melhora, existe um projeto de melhora nessa arte, não é isso? Cuidado com a arte? Eu queria acreditar que sim, mas eu acho que ainda falta muito para a gente, sabe, chegar onde o Royal Ballet, onde essas grandes companhias estão, porque talento a gente tem. De sobra. Brasileiro é povo talentoso. E o que falta é incentivo. Por exemplo, aqui no Royal Ballet a gente tem como 12 produções por ano. E no Brasil a gente tem como 4 produções de balé por ano. Então a gente não tem muito espetáculo. A balerina só existe quando ela está no palco. Então, uma das razões que eu deixei o teatro municipal foi essa, porque eu não me apresentava o suficiente. Eu não me realizava como artista. É como jogador de futebol, né? Um jogador de futebol brasileiro talentosíssimo, vem para cá, acaba vindo para a Europa, não é isso? E aqui treina todo dia, joga três vezes por semana, não é? E eu acredito que bailarina, principalmente, tem que manter uma forma, principalmente primeira bailarina. E aí, tem que ensaiar todo dia. Quantas horas você ensaia por dia? Eu ensaio seis horas por dia. Seis horas por dia e se apresenta quantas vezes por semana? Ah, depende. Às vezes três, quatro vezes. Olha só, você está vendo, olha, eu vou mostrar para vocês aqui, o DVD, o DVD, esse foi o último DVD do... Quer dizer, na verdade, é o último trabalho que foi feito um DVD teu. Romeu e Julieta, você está vendo a capa aqui, a gente vai mostrar um trechinho do filme, do vídeo agora, em que a Roberta está na foto aqui, é a Roberta, e você, esse DVD foi feito no Japão? Foi feito no Japão, é. Eu fui dançar como bailarina convidada, na companhia, essa companhia, e foi uma grande experiência. É um balé lindo, o Romeu e Julieta é um dos meus favoritos. Em quantos países você já deve ter rodado o mundo com esse espetáculo? Com o Romeu e Julieta. Essa produção foi especialmente feita para o Japão. É, feita para fazer o DVD. É. E o... agora, os quatro cantos do mundo você já deve ter ido dançar com o Royal Ballet. É, a gente viaja bastante. A gente sempre tem, uma vez por ano, um grande tour, onde a gente viaja o mundo inteiro. Eu adoro chocolate. Eu, toda vez antes de dançar, eu como uma barra de chocolate. É, mas também, o que depois você perde de calorias, né, numa apresentação, são o quê? São duas horas, praticamente, ali... É, duas horas e meia, é. Um exercício, mais seis horas de ensaios por dia, não é isso? Quantas horas você dorme por dia? Você é aquela que chega, deita no travesseiro, esgotada, fecha o olho e já está dormindo? Ou tem que ainda ligar uma televisão, ouvir um som, pensar, contar carneirinhos? Como é? Ah, é... quando eu tenho um espetáculo, depois do espetáculo, quando eu volto para casa, é difícil dormir, porque a adrenalina... Sim. Eu custo para dormir, mas em dias normais, quando eu não tenho apresentação, eu caio e durmo direto, lá é como dez horas por... Você pratica, bom, Londres, né, você mora em Londres, o frio é uma constante, né, para quem mora aqui, a gente sabe disso. O aquecimento do corpo com isso, lógico, lá é climatizado, tudo bem, não tem grandes problemas de distensões ou isso é um problema a mais a se vencer? Não, não, não tem tanto problema, mas eu sinto falta, porque no Brasil, como é tão, faz tão calor, eu suava muito e o meu corpo sentia melhor. Lá? Me sente melhor, é, no Brasil, em clima quente do que aqui. A Roberta já confessou aqui para mim que a irmãzinha dela, que não queria saber de balé, hoje é advogada, mas se arrepende, né, continuei, né? É, ela fala. Não, mas faz parte, né, faz parte, cada um segue o seu caminho, ela deve gostar muito do que faz também. É, certamente. Roberta, você me disse que vive com a maleta pronta para viajar, chegou agora da Dinamarca, vai fazer uma viagem para o Chile semana que vem. É. Como é que essa vida louca de ensaios, você tem tempo para você ou sobra muito pouco? Sobra pouco, mas eu tento pelo menos ter uma semana de férias. Uma semana de férias, o quê? No ano. No ano, olha só. Você pensa que é chegar ali no teatro, vê-la dançando assim, ah, queria ser uma daquelas, mas olha, a ralação é muito grande, né? É, eu acho que é porque a carreira de balarina é curta, né? Eu acho que balé é para a gente jovem. Então, eu quero fazer o máximo que eu puder com a minha carreira. Por isso, eu decido que eu prefiro não ter férias. Então, nesse momento teu da tua vida, você quer investir mesmo nessa carreira? Na minha carreira. Vamos falar um pouquinho, então, de pensamentos futuros, não é isso? Qual é a tua ideia de depois, quando você chegar à conclusão, como jogador de futebol, não, não quero mais jogar, vai ser técnico, outro. Qual é a tua ideia? Montar a sua companhia? Eu gostaria de voltar para o Brasil. Eu queria passar tudo o que eu aprendi aqui para os balerinos de lá e talvez ser diretora da companhia no Rio de Janeiro, a companhia onde eu comecei, onde eu aprendi tudo o que eu sei de balé. Eu acho que hoje em dia é um dos meus planos. Como você vê, Roberta, o percentual de talento, lógico, um jogador de futebol, comparando, estou sempre comparando um jogador de futebol, mas você tem o talento e você tem o trabalho, realmente, ali, aquelas horas por dia, o treinamento, as coreografias. Que percentual você vê de talento numa bailarina como você em relação às outras que já passaram nas outras companhias em que você passou? No treinamento do dia a dia, ah, não, mas isso aqui eu faço fácil, aquela ali está com dificuldade. É como o gringo no samba, você pega qualquer criancinha do morro, dança, que é uma coisa, mas já nasceu sabendo. O que você acha que é isso no teu trabalho como bailarina? É, eu acho que o talento é fundamental, você tem que ter talento, eu acho que você nasce com um dom, mas como é que você vai desenvolver esse dom, aí que está a questão, porque eu já vi muita gente talentosa, tanto como eu, ou até mais talentosa. Que acaba deixando isso embora, porque não tem um acompanhamento. Não tem a dedicação, ou talvez não tem o amor, não, a paixão, essa paixão pelo que faz. Ou não tem até a estrutura, né, que dê condições a isso, você acha também? É. Que seria um incentivo maior a isso? Pode ser. Por exemplo, eu sei que quando o Guga ganhou o campeonato, o Wimbledon três vezes, estava cheio de garotos jogando tênis, né? Não falta, assim, um monte, não falta uma artista como você voltar ao Brasil, dizendo, eu venci, eu fui por tantos anos, primeira bailarina, para, sei lá, acender um pouco essa chama, dizer, ah, também quero ser bailarina, e ter milhões de bailarinas sendo formadas. É, eu acho que isso é, pode ser isso também. Então a tua ideia é voltar para o Brasil? A minha ideia é voltar para o Brasil, é. Mas antes, vamos ralar muito, né, vamos ralar muito. Dançar muito ainda, por aqui. E que dica você daria, então, para quem está assistindo o programa? Tem muita criança assistindo o programa. Ah, eu quero começar. Está aqui na Europa, né, não só na Inglaterra, mas o nosso programa é assistido em toda a Europa. Quero começar, qual é a dica que você dá? Vamos para uma escolinha de balé, ou vai procurar uma companhia maior? Qual é a primeira dica? A presidência anda em casa, ele põe o som ali e... É, eu acho que é procurar uma escola de balé, não importa, perto de casa, qualquer escola de balé. Tem muitas aqui, né? É, provavelmente sim. Eu não sei muito sobre escola de balé aqui, porque como eu fiz os meus estudos... Até porque você já chegou, já com uma outra formação. É, então realmente eu não sei aqui. Mas qualquer escola, aí vê se você gosta, se você leva jeito, se você tem um tipo físico para balé. E daí, dá um passo maior, procura uma escola melhor, a escola do Royal Ballet. Tem a própria escola do Royal Ballet, não é isso? Legal, Roberta, parabéns pelo sucesso que você está fazendo, pelo teu trabalho. É muito legal a gente ver que, mesmo vindo do Brasil, com toda a carência que a gente tem, a gente encontra muita gente talentosa aí aparecendo. Você é a primeira na Inglaterra, não é isso? Uma das maiores companhias de balé, parabéns, sucesso, muitos anos ainda pela frente. E quando voltar para o Brasil, vê se leva um pouco dessa experiência também, para formar novas gerações de bailarinas como você, por que não? É, com certeza. Parabéns, mais uma vez. Boa semana para você. Bye, bye. Boa semana para você.